Por que ser ator? É pelo fato de poder continuar vivendo e reencarnar em várias pessoas, em vários personagens, e continuar na lembrança, na mente dessas pessoas e da minha também. É ter o poder de ser o vilão, de ser o safadão, de ser um louco, o apaixonado, o triste e o alegre. Mas ser eu mesmo, Paulo Fermiano. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri